é hoje sábado 7 de setembro 17 e 15 tô aqui em frente o faça fácil na leste oeste aqui é o sentido vila velha aqui é o sentido vila velha br262 terminal de campo grande olha a quantidade de área perdida nesse eixo aqui ó você vê no faça fácil de semana são duas pistas mas o estacionamento lá do direito impossível de estacionar aqui no dia de semana isso daqui ó dá pra fazer um canteiro central bem feito estacionamento em 45 graus dos dois lados isso aqui também tem que ter uma intervenção da prefeitura de jacaria cica junto com o governo do estado olha só a quantidade de área perdida nessas condições aqui com trânsito violento e sem estacionamento pela demanda que o faça a passo traz aqui ó péssima qualidade de vida péssimo sistema viário na mobilidade urbana na pista de ciclista que deu que não existe aqui né aqui daria pra fazer estacionamento dos dois lados pista central e na lateral que daria pra fazer uma boa via para bicicleta entendeu juninho entendeu renato casa grande isso daqui é uma demanda extremamente urgente numa área tão nobre dessa e perdida com gramas aqui ó olha a largura dessa pista vou contar a largura pra vocês não passam tá vamos lá um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze quinze vezes setenta centímetros são dez metros e meio pra fazer um excelente estacionamento o que que vocês acham juninho e renato casa grande terminal de campo grande passa fácil leste oeste sentido vila velha e leste oeste vila velha abr dois meia dois e entrada aqui retorno do terminal de campo grande imagina o fluxo daqui não é um dia de semana no pico é terrível eu gasto pra chegar até no primeiro sinal ali eu gasto seis minutos quando eu entro na leste oeste lá no vale encantado esse trecho aqui ó que o ônibus tá passando até pegar dois meia dois é 15 minutos imagina um tempo de transporte coletivo um tempo do usuário a raiva que o usuário passa a falta de qualidade de vida e mais as carretas que vão atender lá o porto de capoava com até as vitrãs que vem com carga líquida de cinquenta e cinco toneladas é muita carga e mais o fluxo de pessoas que passam nessa faixa aqui ó terminal de campo grande e mais os carros que vem pra cá porque o detrã aqui dentro entendeu dentro aqui dentro tudo aqui dentro tudo está aqui dentro excelsso está aqui dentro junta comercial está aqui dentro polícia militar está aqui dentro carteira de identidade excelsso está aqui dentro cesan está aqui dentro imagina a demanda de quem tem carro que vem aqui e sube e mexe a isso tudo aqui sem estacionamento e com essa área aqui toda perdida juninho e renato casagrande precisamos de soluções para isso daqui cariacica merece uma boa qualidade de vida porque senão os moradores estão indo embora para outro município e a nossa população está caindo agora são trezentos e oitenta mil habitantes enquanto que a terra está com quinhentos e quarenta mil